O que é a Bíblia? Lucas capítulo 19, versículo 1 que diz assim E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu e era este o chefe dos publicano e era rico e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão que era de pequena estatura também e correndo adiante subiu uma figueira para ver porque havia de passar por ali enquanto Jesus chegou àquele lugar, versículo 5 olhando para cima viu e disse Zaqueu desce depressa porque hoje me convém posar em tua casa e apressando-se desceu e recebeu alegremente Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra e que o Senhor possa estar abrindo nosso entendimento para que nós venhamos compreender a tua palavra em nome de Jesus nós iremos falar acerca de Zaqueu que Zaqueu, ele era chefe dos publicano ele era chefe de outros cobradores de imposto então Zaqueu, ele era responsável para colher todos os impostos que ali chegavam sobre Jericó então ele era responsável para estar cobrando os impostos das pessoas que ali chegavam e a Bíblia fala e mostra que o Senhor Jesus Cristo misturava com pessoas que eram desprezadas pela sociedade na época então Zaqueu, ele era um homem que as pessoas não gostavam de Zaqueu tanto que ele subiu a uma figueira para ver quem era Jesus a Bíblia fala que ele vem numa multidão ele sobe para ficar em cima da figueira para contemplar Jesus Cristo porque ele ficou sabendo que Jesus iria passar ali e ele avistou uma figueira e a Bíblia diz que ele sobe a essa figueira Zaqueu, ele sobe a figueira e ele diz no seu coração ele há de passar por aqui eu irei ver Jesus mas a história nos conta que quando Zaqueu corre ele sobe e ele sobe a uma figueira Jesus, ele passa por debaixo dessa figueira e Zaqueu consegue ver Jesus mas Jesus vê Zaqueu também e quando Jesus vê Zaqueu ele diz Zaqueu desce depressa porque hoje me convém posar em sua casa mas Zaqueu ficou ali a Bíblia diz aqui no versículo 5 que quando Jesus olha para cima ele viu Zaqueu e disse Zaqueu desce porque hoje me convém posar em sua casa mas em versículo 6 a Bíblia também disse que Zaqueu ele não ficou parado ele desce imediatamente e recebeu Jesus alegremente ou com júbilo então Zaqueu recebeu Jesus com júbilo no seu coração então quando Jesus manda Zaqueu descer né dali da figueira Jesus já sabia o que estava passando no coração de Zaqueu ele viu no coração de Zaqueu o verdadeiro arrependimento ele viu no coração de Zaqueu que Zaqueu queria algo diferente e Jesus é olhando isto ele vê né que Zaqueu o recebe com alegria então todos viram isso a Bíblia diz que todos viram isso no versículo 7 e vendo todos isso murmuravam dizendo este que entra para hospedar na casa de um pecador porque Zaqueu não era bem visto porque cobrador de impostos naquela época era considerado como um ladrão mas Zaqueu ao ver e sentir que o povo estava né ele disse e levantando Zaqueu disse ao Senhor eis que eu vou dou aos pobres metade dos meus bens que em alguma coisa eu tenho delfradado eu restitui quatro duplicado então Zaqueu ele mostra o seu arrependimento Zaqueu mostra né nas suas ações né que verdadeiramente ele queria consertar aquilo que ele tinha feito de errado né cobrando imposto até mesmo é sem o povo dever mas a Bíblia diz que Zaqueu quando faz isto Jesus imediatamente né diz no versículo 9 e disse Jesus hoje mesmo veio salvação a esta casa porque Jesus ele quer que você tenha uma ação muitas vezes as pessoas falam eu sou crente eu sou evangélico eu creio em Jesus eu acredito em Deus mas as suas ações são contraditórias as suas ações são contraditórias ao arrependimento porque muitos dizem que creem em Deus mas não obedecem a palavra de Deus como diz muitos dizem Senhor mas não faz o que o Senhor Jesus Cristo manda então Zaqueu ele desce um verdadeiro arrependimento nós temos nós temos que descer na presença de Deus a primeira coisa que o crente tem que fazer na sua vida quando aceita Jesus quando encontra com Jesus é descer na presença de Deus é descer na humilhação muitos estavam murmurando muitos estavam criticando Zaqueu muitos estavam criticando Jesus mas Zaqueu se humilhou e dizendo eu devolvo aquilo que eu peguei se for preciso eu dobro eu dobro o valor que eu peguei porque Zaqueu sabia que a felicidade que ele procurava não estava no dinheiro não estava nos amigos a felicidade que Zaqueu tinha encontrado neste momento era uma felicidade verdadeira uma felicidade realmente que preencheu o vazio que estava no coração de Zaqueu tanto que Jesus disse hoje veio salvação a esta casa porque o filho do homem veio buscar e salvar os que havia perdido então Zaqueu estava perdido Zaqueu já estava condenado na visão ótica do homem mas quando Jesus chega Jesus começa a mudar a situação de Zaqueu Jesus começa a mudar as ações de Zaqueu porque Zaqueu não era o mesmo Zaqueu quando ele sobe na figueira ele era um uma pessoa mas quando ele desce da figueira ele aleluia já é outra pessoa já é uma pessoa que veio nascer nasceu da água e do Espírito Santo é uma pessoa que realmente encontrou com Jesus Zaqueu não é o mesmo que subiu na figueira mas ele se tornou filho de Deus quando ele obedece a palavra de Deus e assim não é diferente quando você ouve a palavra do Senhor Jesus Cristo e você desce na presença do Senhor Jesus Cristo você desce na humilhação você desce no arrependimento você desce aleluia porque Deus irá te honrar nessa terra e quando Zaqueu se encontra com Jesus ele é transformado como se diz da água para o vinho ele é transformado porque ele teve um encontro com Jesus e o seguinte que é o que acontece aqui porque Jesus ele quer que você não só tenha um encontro com ele ele não só quer que você tenha aleluia uma experiência com ele mas ele quer também que você não fique somente um momento com ele mas ele quer que você leva ele para casa Zaqueu aleluia disse aleluia Zaqueu disse para o Senhor Jesus Cristo eu dou quatro vezes mais se for preciso para essas pessoas que eu tenho delfradado se for preciso eu restituo quatro vezes mais mas a presença que eu estou sentindo agora é uma presença que o mundo não pode dar a presença que eu estou sentindo agora não pode aleluia o dinheiro não pode comprar alegria que eu sinto agora nem nada neste mundo pode comprar pode pagar porque a alegria que eu estou sentindo agora aleluia é uma alegria inexplicável então Zaqueu teve um encontro com Jesus Deus quer que você tenha um encontro com Ele como pastor obedecendo a sua palavra Deus quer que você tenha um encontro com Ele porque quando você tiver um encontro com Jesus Cristo a sua vida será mudada a sua casa será mudada a tua esposa será mudada o teu marido será mudado os teus filhos ah pastor mas os meus filhos estão nas drogas o meu filho está assim o meu marido está na bebida mas não tem problema porque o carpinteiro de Nazaré ele chegou aqui neste lugar o carpinteiro de Nazaré aleluia quando ele fala o milagre acontece não há quem esteja torto que não se endireita então Zaqueu ele era riquíssimo porque Zaqueu não era simplesmente um cobrador de imposto Zaqueu era um comandante ele comandava muitas pessoas muitos cobradores de imposto e ele era responsável pelo Jericó e você não pode deixar você não pode largar você não pode abaixar sua cabeça e dizer eu vou desistir porque Jesus de Nazaré está te chamando hoje ele está te dizendo desce depressa venha depressa porque hoje me convém posar em sua casa hoje me convém entrar na tua casa mudar a tua vida mudar a tua família mudar os teus filhos hoje me convém posar na tua casa então Zaqueu ele pensou que Jesus iria passar direto Zaqueu falou vou ver Jesus e ele vai passar direto mas a bíblia diz que Jesus ele olha para cima Jesus quando ele chega naquele lugar ele olha para cima no versículo 5 e ele viu Zaqueu ali ah pastor eu estou num lugar tão escondido eu estou num bairro eu estou numa favela eu estou num lugar na roça ninguém está me vendo aqui mas Jesus está aí e ele está te contemplando e ele está te chamando desce depressa porque hoje me convém posar em sua casa venha depressa muitas pessoas correm de um lado para o outro vai em religião procurar ajuda vai aleluia em vários caminhos procurar ajuda vai no patrão vai no médico vai no doutor mas Jesus está te dizendo que ele tem a solução para os seus problemas Zaqueu era riquíssimo tinha muito dinheiro dinheiro não era problema para Zaqueu mas ele tinha um vazio dentro de si que só Deus podia preencher todo homem e toda mulher que não tem a presença de Deus na sua vida ele tem um vazio que só Deus pode preencher o vazio que está dentro do seu coração aí essa depressão que está querendo entrar na sua casa na sua vida na sua mente que está tentando te derrubar que está tentando te deixar você trancada no quarto na sua casa que está falando para você que para você não tem jeito que está falando para você que ninguém gosta de você que ninguém acredita em você era isso que estava acontecendo com o Zaqueu ninguém queria ver Zaqueu porque muitos viam ele como ladrão mas Deus nesta noite está te dizendo aqueles que te desprezam sua mãe e seu pai pode desprezar os seus irmãos os seus amigos mas o Senhor ele te acolhe nesta noite o Senhor te diz eu sou contigo eu sou contigo meu filho não se entristeça porque eu estou entrando na tua casa hoje eu estou entrando aí no seu quarto eu estou entrando aí na sua mente aonde estiver um demônio alojado o Senhor Jesus Cristo quando entrar aleluia tristeza tem que saltar de alegria e nesta noite Deus está entrando aí nesta causa pastor mas é difícil está muito difícil mas Deus não tem aleluia nada que ele não resolva porque o nosso Deus ele é todo poderoso ele é onipresente ele é onipotente e ele está em todos os lugares aleluia Zaqueu pensou que Jesus que ele ia ver Jesus primeiro mas Jesus já tinha visto Zaqueu e ele disse Zaqueu desce depressa porque hoje me convém posar na tua casa Zaqueu desce depressa porque eu irei mudar a situação da sua vida Zaqueu desce depressa porque hoje houve salvação a esta casa a salvação quando Jesus chega ela chega presente porque Jesus é o próprio salvador muitos tem buscado salvação muitos tem procurado salvação em outras coisas mas Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao pai se não for por mim ninguém ninguém vai a lugar nenhum a salvação somente Jesus pode dar ah mas é o é o fulano que tem muito dinheiro milionário bilionário é o presidente não importa quem pode dar salvação é somente um se chama Jesus Cristo de Nazaré esse que Zaqueu encontrou com ele é esse Jesus de Nazaré é quando está tudo perdido para você é quando a porta está fechada é quando a depressão começa a querer chegar sobre a sua casa é quando a enfermidade tenta aleluia entrar no seu corpo tenta te desanimar dizendo você vai morrer para você não tem mais jeito mas Deus está te dizendo nessa noite que ele é a solução para o seu problema a bíblia diz que Zaqueu desce depressa ele e ele recebe Jesus com alegria tem gente vindo para casa do senhor com tristeza no seu coração e nós temos que compreender que toda honra e toda glória tem que ser dada para Jesus Cristo e você tem que aprender a servir a Deus com alegria quando Jesus disse Zaqueu desce e prece porque ele já viu alegria já viu arrependimento no coração de Zaqueu mas quando Zaqueu desce a Bíblia diz no versículo 6 que ele o recebeu com alegria e quando ele recebeu com alegria e quando ele adorava mas esse homem está recebendo muitos murmuravam dizendo esse homem é pecador e ele recebe ele esse homem recebe pecadores e entra para hospedar na casa de um pecador quando um está alegrando quando ele está com o coração alegre muitos estão murmurando então meu irmão não ligue para que as pessoas irão falar da sua vida ah eu irmão estava ontem assim você estava ontem desta maneira e hoje você quer se endireitar hoje é hoje o ontem foi hoje ontem hoje é hoje ontem foi ontem hoje começa um novo dia na sua vida é lógico que muitas pessoas vão tentar criticar sua vida mas quando o zaquiel vê as pessoas murmurando levantando falando mal ele diz não tem problema Jesus eu já sei o que eles estão falando mas eu vou retribuir quatro vezes mais na vida dessas pessoas porque o que eu recebi aqui o que eu encontrei aqui nenhum dinheiro pode pagar o seu dinheiro não pode pagar a sua salvação o seu ouro não pode comprar a presença de Deus sobre a sua vida porque Jesus quer que você tenha um encontro com ele mas que você hospede ele dentro da sua casa dentro da sua vida Jesus tem que morar com você como Zaqueu estava com ele ali ele disse não tem problema senhor eu vou retribuir quatro vezes mais ah mas ele é pecador e o senhor está entrando para entrar na casa de Zaqueu mas Jesus disse hoje veio salvação a esta casa no versículo nove hoje veio salvação a esta casa pois também este é filho de Abraão então Jesus veio buscar e salvar aqueles que havia perdido as vezes você está perdido as vezes você está na sua casa desanimado você já louvou na casa do senhor você já pregou você já evangelizou mas hoje você está desanimado mas Deus o senhor Jesus Cristo te chama para você descer desça dobra o seu joelho fala com o senhor ah pastor mas eu não tenho força fale com ele porque quando você falar com Deus ele irá falar com você mas ele não irá falar de uma maneira especial assim como ele falou com Zaqueu Zaqueu estava ali esperando somente ver Jesus mas quando ele Jesus passa ele tem um diálogo com Jesus ele diz Zaqueu desce depressa porque hoje me convém posar na sua casa Deus quer morar dentro de você Deus quer colocar no seu coração alegria fé que só existe na palavra enquanto Zaqueu sentiu aquela alegria ele não quis saber de mais nada Zaqueu não quis saber de mais nada ele só queria saber de uma coisa que ele queria aleluia permanecer com Jesus ali na sua casa ah mas Zaqueu não pode ficar você não pode ficar na casa de Zaqueu mas Zaqueu disse olha pode ir embora para sua casa porque eu vou retribuir quatro vezes mais e Jesus vai vir visitar minha casa a hora que ele quiser porque a partir do momento que você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida a partir do momento que nós colocarmos Jesus em primeiro lugar em nossa vida nada mais pode tirar Jesus de nós Jesus é tudo pra mim Jesus é tudo pra mim ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito ele é tudo pra mim Zaqueu podia estar cantando esse corinho e você tem que sabe que Jesus é tudo pra você Jesus é tudo pra nós porque não adianta que você pensa que você vai vir pra Jesus e as pessoas não vão se levantar muitos vão murmurar como se diz aqui no versículo 7 vai dizer vai estar hospedando na casa de pecador mas Jesus não faz acepção de pessoa Jesus não faz acepção de preto de branco de prostituta não Deus não faz acepção ele chama todos todos ao arrependimento ladrão porque muitos dias já que eu como ladrão mas Jesus ele veio salvar e buscar aquelas pessoas que estavam perdidas e ele morreu na cruz do calvário para nos dar o direito da salvação passa geração e vem geração mas as promessas de Jesus estão de pé aquele que crê e for batizado aquele que aceitar Jesus aquele que acreditar nessas palavras esse vai ter a salvação esse vai ter aleluia realmente a benção da salvação muitos vão se criticar a crítica ela vai fazer parte mas Jesus está do seu lado muitos vão jogar palavras negativas para sua vida muitos vão dizer que nada rapaz você era assim agora você quer dar uma de santão muitos vão tentar te jogar na sua cara muitos não vão acreditar em você muitos vão te desprezar mas o importante é que você está descendo na presença do Senhor desce desce como Zaqueu desceu na presença do Senhor e quando ele descer na presença do Senhor Jesus Cristo você vai receber um convite e vai dizer hoje veio salvação a esta casa desça porque Deus irá morar dentro da sua casa Deus irá morar dentro dos seus projetos dos seus sonhos Deus irá quebrar todas suas correntes Deus irá quebrar toda maldição hereditária Deus irá desfazer todo mal porque Zaqueu não queria saber de outra coisa Zaqueu disse aquilo que eu recebi aqui é muito maior do que a riqueza que eu tenho que eu pensava que era riqueza mas a riqueza maior eu consegui com o Senhor Jesus Cristo então venha para Jesus não despreze a palavra da cruz escute a palavra escute o conselho e com certeza Deus entrará na tua casa Deus Deus entrará na tua vida Deus mudará a veredas da sua vida e Deus aleluia com certeza irá fazer uma obra extraordinária não somente na sua vida mas também na vida dos seus familiares na vida do seu filho na vida do teu esposo na vida do teu marido na vida do teu pai da tua mãe Deus irá concretizar Deus irá usar você como instrumento de benção para estar abençoando muitas vidas e você vai dizer somente o Senhor é Deus sobre a minha vida aleluia eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus